Salve, salve galera, eu sou o Caio e Pássio, estou de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. Vamos conhecer agora a minha próxima vítima, que todo mundo assistindo o vídeo aí. Cadê? 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 Cadê o Darlúcio? Olha o tamanho aqui da criança. E aí Darlúcio, beleza? E aí, está tudo pronto aí, amarradão, preparado para o salto. É isso aí, dia está irado, hoje escolheu o dia bonito para se jogar no avião. Quem que veio com você aí para essa aventura? Flavinha. E aí Flavinha, toca aí, dá uma voltinha aí também. Está escrito divirta-se, beleza? Beleza. Vamos lá, dá um tchauzinho aqui para mim, brother. Irado. Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.